Em Lago dos Rodrigues, a 330 quilômetros de São Luís, estudantes de uma escola estadual estão preocupados com o atraso na reforma do prédio, iniciada há quase seis meses. A escola estadual Ossano Gomes Ferreira é a única a oferecer ensino médio na cidade de Lago dos Rodrigues, localizada na região do Médio Mearim. São cerca de 800 estudantes que temem perder o ano letivo de 2019 por causa de uma reforma iniciada no ano passado e que nunca foi concluída. Segundo os estudantes, a reforma foi iniciada no começo de agosto, mas antes do final de setembro, os serviços foram paralisados. Pouca coisa foi feita. Os alunos lembram que o prédio precisava mesmo de uma reforma. Estava muito precário, as paredes não estavam mais prestando, estava tudo mais ou menos acabado, o forro estava, a madeira em cima estava muito cheia de cupim, o forro estava começando a, toda vez que chovia, enchia de água e ficava, mais ou menos prejudicava mais, eram os alunos da noite, né? Para que a obra fosse iniciada, os alunos tiveram que ser transferidos para um outro prédio, cedido pela prefeitura, onde durante todo o último semestre do ano passado, dividiram espaço com estudantes da rede municipal. A gente trabalha o dia e estuda a noite, aí o número de alunos é maior. E também, para a gente voltar no prédio que a gente estava, vai vir pessoas do nono ano, vai vir mais pessoas e cada ano que passa é mais gente. Tem muitas pessoas que viram que a situação não está indo para frente e resolvem ir para outra cidade por conta de ver essa situação. Então, muitas pessoas procuraram outro meio para não perder o ano letivo. No local, não há uma placa com o valor da obra, nome do engenheiro responsável, prazos. Os moradores das proximidades denunciam que não há vigilante e que a falta de um muro na parte dos fundos facilita a entrada de ladrões. Não tem vigilante aí qualquer um, hein? Não tem, é, é, qualquer pessoa que não tem responsabilidade, né, que gosta de mexer no que é a lei. O diretor da escola diz que este ano o prédio do município para onde os alunos foram transferidos já não terá mais espaço para todos. É inviável, até porque o município vai precisar de mais espaço, né, na escola deles. Então, se o nosso espaço já era resumido em 2017, em 2018, agora é que a gente não tem mesmo espaço para dar continuidade ao ano letivo. O que a Regional de Educação tem dito em relação à reforma da escola? Tem uma previsão? Bom, é, ultimamente eu conversei com o gestor da URI, da Regional de Pedreira, e o que ele disse que a previsão de retomar as obras seria só em março. A Secretaria de Estado da Educação nos informou que as obras na escola foram paralisadas devido a problemas de ordem operacional da empresa responsável e que já está tomando todas as medidas administrativas e contratuais cabíveis para que os serviços sejam retomados nos próximos dias.